E sejam bem-vindos a mais um vídeo, virou o padrão aqui do canal fazer essa introdução mais genérica impossível. E hoje a gente vai falar de uma coisa interessante que meu pai me chamou para assistir aquele filme que eu sempre cito vez ou outra, que é o Moneyball, o homem que virou o jogo. E o Moneyball, ele é um filme de 2011, 2011 foi um filme, deixa eu ver, Moneyball, acho que é de 2011 pelo que eu lembro. Somente que eu quero checar essa informação para não dar informação errada. 2012 no Brasil, é, então lá fora deve ter saído em 2011, aí até dublarem, até chegar no Brasil, deve ter dado aí mais um pouquinho, alguns meses, né. Por isso foi em fevereiro de 2012 no Brasil, né. Ele conta a história de um time chamado Oakland Athletics, que enfrenta uma derrota numa semifinal para os New York Yankees, que também é um time famoso, né, dos Estados Unidos. O que já foi bastante, assim, impressionante eles terem chegado na semifinal, né. E aí, ele precisava fazer uma, esse time precisava fazer uma substituição de alguns jogadores que iam ser vendidos, né. Aí o gerente geral, o Billy Beene, que era esse jogador, que é interpretado pelo Brad Pitt, ele precisa fazer essa substituição e ele vai visitar outros clubes, né. E aí, num desses clubes, o Cleveland Indians, ele conhece o Peter Brand, que nada mais é do que o nosso gordinho querido Jonah Hill. Eu não ri, mas o Jonah Hill. Inclusive, o Jonah Hill, ele emagreceu pra caramba, cara. Ele tá ótimo hoje, se vocês olharem, procurarem o Jonah Hill aí no Google, vocês vão ver que ele deu uma, ele tá, assim, super bem de saúde. E aí, ele faz um, esse Peter Brand, que é um economista que faz a análise estatística dos jogadores, né. E em uma visita, né, ao Cleveland Indians, ele conversa com o Peter Brand, ele bate um papo, ele fala, cara, ele é bem observador e ele percebe que o, ele deu uns toques lá pros caras do time e viu que era bom vender alguns jogadores que, pra ele era, porra, né, jogador qualquer e tudo mais, falou, porra, por que que esses caras tão interessados nesses jogadores, né. Os jogadores não são lastros, não são nada, né. E aí, ele descobre um potencial nesse jovem, né. Ele percebe que o Jonah Hill, né, o Peter Brand, ele é um cara que tem bastante conhecimento. Ele vê que tem muitos, é, jogadores que são subvalorizados. E aí, ele fala, porra, cara, será que a gente não consegue fazer um belo time com um orçamento mais restrito, né. E aí, ele chama, ele conversa com o Jonah Hill e, cara, ele fica fascinado pela capacidade e pela visão de jogo, em geral, também, desse economista, né, do Peter Brand. E aí, ele chama o Peter Brand pra trabalhar com eles, né, resumo da história. E aí, eles fazem uma estratégia que conta com o software também, né, que o Peter desenvolveu, pra analisar os jogadores e fazer umas projeções probabilísticas, né, dos resultados, do que eles precisam atingir, da meta. E como que eles podem se aproximar disso, é, com base nas especializações, mas não especializações propriamente, do que os jogadores, assim, da posição que eles jogam, mas do que que eles podem oferecer de melhor, apesar de todos os problemas e preconceitos que tem em cima desses jogadores, que é exatamente o que faz eles serem subavaliados no mercado, né. Então, esses jogadores desvalorizados têm umas certas, digamos assim, vantagens comparativas em aspectos específicos do jogo. Uns que correm mais, outros que têm maior capacidade de rebater, mas têm algum preconceito pelo qual eles são desvalorizados, ou que estão muito velhos. Um tem um lançamento estranho, mas ele lança muito bem, é difícil os caras rebaterem, principalmente por ser um lançamento estranho, enfim. E aí, ele faz essas projeções e essas análises, né. Aí, no início, a estratégia não obteve tanto sucesso, né. O próprio técnico do time, ele sabotava a implementação, porque ele acreditava mais na postura conservadora dele, o conservador aqui no sentido do mercado mesmo, de realmente não ver o potencial em alguns daqueles jogadores, né. Mas aí, depois tomaram algumas medidas, que eu não vou dar spoilers aqui, e com um entrosamento maior com o time, conversando, ajudando nos pontos que eles precisavam melhorar, eles começam a ter uma sequência aparentemente imparável de vitórias, e eles incomodavam muitos defensores da forma antiga de se avaliar os jogadores, né, e de fazer beisebol. E aí, o Chris Pratt, que é o Quill dos Guardiões da Galáxia, ele tá nesse filme, inclusive. Ele faz um papel muito interessante, um cara que... Eu não vou nem falar a posição dele, porque eu acho que ele muda de posição numa hora, né. Ele tá nesse filme mais jovem, e o seu personagem tem uma superação incrível, é bem bonito de ver. Eu não vou falar qual é, porque é interessante que vocês assistam o filme, inclusive, eu acho que eu vou assistir de novo. E tem lições econômicas nesse filme, que elas não são explícitas, mas elas estão implícitas ali, e aí eu vou ressaltar as principais lições econômicas que eu vi nesse filme, né, principalmente porque tem um economista nesse filme. Pode parecer que é meio frio analisar os jogadores estatisticamente, mas você tem que ver que os preconceitos que eles usam pra analisar os jogadores, via de regra, assim como o time pequeno fazia, né, os times grandes também faziam. E, interessante disso daí, que é o que eu vou falar, qual que é a humanidade dessa análise estatística. A primeira é que se a gente perceber a vantagem comparativa de cada um, e a estatística pode ser um instrumento pra auxiliar nisso daí, a gente pode desenvolver seus talentos, né, seus talentos que até mesmo as pessoas em si não conhecem, que elas, a gente pode descobrir esses talentos e potencializar esses talentos, motivar essas pessoas a darem o seu melhor, mesmo que elas não saibam qual é o seu melhor, entendeu, inicialmente. E aí, através desse trabalho de liderança, no sentido de guiar as pessoas pro seu melhor, pra se florescer, uma coisa que dentro delas, elas próprias não enxergavam, a gente pode atingir resultados impressionantes. A segunda é que bons resultados não são reflexo de recursos abundantes, mas de um bom gerenciamento dos poucos recursos que temos, que é a lição número zero da economia. Os recursos sempre vão ser escassos, eles sempre vão ser limitados à totalidade dos fins. E o processo produtivo, que é um processo de constante aprendizado, não é só um aprendizado sobre a evolução das necessidades das pessoas, mas até mesmo da melhor maneira tecnológica de suprir essas necessidades. E maximizar esses recursos. Então, com menos recursos, eles conseguem chegar numa semifinal de um clube que tem, sei lá, cinco vezes, gastou cinco vezes mais a renda pra chegar nesse semifinal com eles, entendeu. Então, assim, é muito legal, cara, é muito legal. Terceira lição é que as inovações disruptivas levam a ajustes nas antigas técnicas, na estrutura de capital, como eu falo, que a inovação disruptiva, lá que o Perba e o Lund fala, ela gera necessidades de reajuste na estrutura de capital. E elas vão desagradar pessoas, não é livre de dor, tá bom. Então, empresas que construíram uma carreira sobre o antigo paradigma, levando ao descrédito por parte delas devido a esse incômodo. Então, cara, se vocês tiverem a oportunidade, assistam Moneyball, tá. É um filme sensacional. Vou colocar o nome, o nome traduzido na descrição, vou colocar na thumb desse vídeo aqui o pôster do filme. Mas aí fica a recomendação de filme pra vocês assistirem. Pra vocês verem que não é só através de livros e teoria densa e complexa que a gente aprende economia, mas até mesmo num filme que conta a história de um gerente, de um gerente geral de um time de beisebol.